Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim. Deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo super diferente. Porque é o seguinte, quando a gente vê aquelas propagandas de comida, sabe que o hambúrguer é lindo, maravilhoso, tudo é muito bonito, tudo é muito instagramável, tudo te dá água na boca. E aí, quando a gente vai ver, a comida não é tão bonita assim. E se a gente vai tentar fazer em casa, fica meio... Concordam? E aí eu vou contar pra vocês que existem truques usados nos comerciais pra gente realmente olhar e falar Nossa, eu quero esse hambúrguer, eu quero essa pizza, eu quero esse café da manhã. E é bem assim que acontece, pelo menos comigo. Tudo que eu olho e fico... Nossa, eu quero! E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, pra gente testar juntinhos esses Food Wrecks, que são esses truques de comerciais, que deixam as coisas mais bonitas. Porém, eu tenho certeza que vai surpreender muito vocês, e a mim também, porque eu comprei umas coisas assim que eu não acreditei, e vai dar certo. Então, pra iniciarmos esses truques... Não, na realidade, pra início de conversa, eu vou puxar vocês bem pertinho de mim, que eu quero mostrar tudo, assim, como funciona, como fica. E aí eu quero vocês aqui, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Então, agora sim, bora começar os nossos Food Wrecks. Como? No caso, eu tinha um bolo na minha casa. Eu acredito que João Marcos comeu, porque o bolo sumiu. Mas eu estava contando com ele, mas tudo bem. Pode ser com duas bolachinhas. Por quê? Eu vou colocar um chantilly nessas bolachinhas, que são aquelas propagandas que tem aqueles bolos, sabe? Que tem o chantilly lindo e maravilhoso em cima. Exatamente isso que a gente vai fazer. Porém, em uma sessão de fotos, uma sessão de fotos demora horas e horas e horas e horas. E o chantilly derrete em poucos minutos. Então a gente vai colocar aqui a nossa bolachinha, linda e maravilhosa, e o chantilly. Que lindo esse chantilly. Olha que lindo essa bolachinha, cheia de chantilly. Ó, então aqui está ela, a bolacha com chantilly, linda, maravilhosa e muito fotogênica. Porém, é o que eu falei pra vocês, ela vai derreter em breve. E aí, nos truques de comerciais, eles não usam chantilly. Eles usam creme de barbear. Exatamente isso. Então, a gente vai fazer o teste aqui, neste canal, que a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui. Fiz demais. Nossa, ficou lindo. Olha, simplesmente maravilhoso esse chantilly. Dá água na boca, realmente. Mas se tu sentir o cheiro, tem um cheiro de homem. É o próprio creme de barbear. Então, eu vou deixá-los aqui ao lado. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Que o chantilly já começou a derreter. Mas eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, a diferença entre um e outro. Assim, vai dar o quê? Uns 20 minutos? Pra ver que realmente uma sessão de fotos não teria como ser com o chantilly de verdade. Agora, vamos para o segundo teste. E esse é muito doido. Porque é pra fazer... Sabe aquela espuminha que fica em cima do café recém passado? Na propaganda de café, sempre fica uma espuminha aqui, bonitinha. E na realidade, quando tu faz o café, ele realmente fica umas espumas branquinhas. Fica bem aparente e dá ainda mais vontade de tomar o café. Pois então. Nas propagandas, eles usam shoyu e detergente. E é isso que a gente vai testar agora. Que no caso, o café seria o shoyu. Vou colocar aqui nessa xícara. Tinha um cheiro de creme de barbear aqui nessa sala, tá? Eu não sei explicar. Eu vou colocar shoyu e agora essa xícara tem água. Eu vou botar detergente pra fazer bolhas. Bom, temos aqui o café e a espuminha. Então eu vou só pegar essa espuma do detergente, largar aqui. Ai, meu Deus. Tô chocada. Nossa, deu muito certo. Vocês estão vendo aí? Gente, eu tô chocada. Olha isso, gente. Fica exatamente o café de propaganda. Que é aquele café que tem realmente essa espuminha. Só que, claro, que é logo depois que a gente faz o café. Ele não dura pra sempre. E aí, assim, ela fica pra sempre. Dá pra fazer uma sessão de fotos com o café. No caso, não é café. E tomara que ninguém nunca tente tomar, né? Porque realmente seria horrível o gosto de shoyu com detergente. Mas fotogenicamente é muito bom. Acho que eu acabei de inventar uma palavra. Porque eu acho que fotogenicamente não existe. Vocês entenderam o que fica fotogênico, né? Bom, o próximo. Quando eu vi, eu não acreditei. Sabe quando tu olha e fala... Eu só acredito vendo. Então, é agora que a gente vai realmente tirar esse teste. Sabe aqueles morangos de propaganda que é tudo lindo, super brilhoso? E aquelas tortas de morango que tem os moranguinhos em cima, que é uma delícia. Que tu fica, tipo, lindo, maravilhoso, quero. Então, eu descobri que, na realidade, estes morangos são maquiados. Por quê? As pessoas passam batom vermelho pra deixar o morango ainda mais vermelho e mais bonito. Porque, na realidade, todo morango, por mais bonito que ele seja aqui, essa partezinha, ela é sempre mais branquinha. E aí, eles passam batom. Então, eu tô aqui com uma caixa de morango. Tem uns que, realmente, assim, ó, tirei o chapéu por esses morangos. Olha que coisa mais linda. Eles são muito bonitos, muito atraentes. Eu estou doida pra comê-los. Mas, tem, por exemplo, este, que pra uma propaganda ele não serviria. Mas, a gente vai fazer ele servir. De acordo com este food rack que eu descobri na internet. Então, ó, observem ele antes. E agora, vamos passar o batomzinho. Ai, que delícia. Esse batom tá cheio de tutti-frutti. Hum, gente, eu queria muito descobrir quem inventou essas coisas. Tipo assim, ai, vamos tirar uma foto de um morango. Passa batom nele que vai ficar melhor. Tipo, olha, gente. Até coloquei outro do lado pra vocês perceberem a diferença. Ele realmente fica muito mais atraente. Fica aquele brilho que parece que foi recém lavado. E ele fica todo uniforme. Ó, não tem mais essa partezinha branca. Meu Deus. Realmente faz muito sentido. Eu tô com muita vontade de comer ele. Mas, eu teria uma intoxicação, né? Porque ele só serve pra propaganda. Então, pelo amor de Deus, não façam isso em casa. É só pra tirar foto e só pra comerciais, ok? O próximo teste é daqueles legítimos cafés da manhã. Sabe? Tipo assim, com frutas. Que pode ser usado nosso morango com batom. Check. Nosso cafezinho com espumas check. E também um pote de sucrilhos. Sabe aqueles cafés lindos, maravilhosos, que dá até vontade de acordar cedo pra tomar o café da manhã? Então, aqui temos... Vou fazer a expectativa, né? A expectativa de comercial. E a realidade. Pra nossa realidade, temos leite. Sucrilhos com leite. Porém, pra nossa ficção, temos cola. Exatamente isso. Vou mostrar pra vocês. Na nossa realidade, leite e cereal. Maravilhoso. Na nossa ficção, no caso que é usado em comerciais, é cola, gente. Exatamente. E por que cola? E aí, colocamos o cereal matinal. Lindo e maravilhoso, não é mesmo? Sim! Pois então, como eu falei pra vocês, passa um tempo pra fazer uma campanha publicitária, pra tirar as fotos, pra fazer a propaganda, o comercial. E o que acontece com o cereal no leite? Ele começa a amolecer e vai caindo, 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 até que ele fica feio. Já nos comerciais que é usado cola, ó, o cereal fica em cima por horas e horas. Ele nunca vai descer, ele não vai amolecer e fica lindo. Ó, pra vocês verem de pertinho a diferença. Esse é o cereal com leite e aqui temos o cereal com cola. No caso, não tem essas bordas erradas, né? Porque eu tentei virar pra mostrar pra vocês. Mas olha, ele não desce nunca. A diferença é muito, muito, muito grande. E o último, gente, é sem dúvida o que eu mais esperei, porque é simplesmente com pizza. Sabe aquela propaganda que realmente a gente fica na frente da TV assim, ó, com água na boca? Que a pessoa puxa a pizza e o queijo vem esticando assim, derretido. Meu Deus! Então, eu vi na internet exatamente o jeito que eles fazem e eu fiquei chocada. Por quê? Simplesmente, eles usam queijo mussarela. No caso aqui, eu derreti o queijo mussarela. E cola novamente. Eles colocam cola pra dar esse grude de uma pizza na outra. Eu vou colocar aqui cola na mussarela e misturar bastante. Então, galera, ó, aqui está o queijo com a cola. E aí, eu cortei um pedacinho aqui pra eu não perder a pizza inteira, né? Porque, no caso, eu vou jantar isso aqui. Então, eu não vou perder essa pizza. E aí, eles passam. Pelo que eu vi, eles pregam a pizza pra não subir junto. Mas como eu vou comer, né? Eu não vou desperdiçar essa pizza. Eu vou fazer aqui mesmo. Eles passam nas laterais. Não dá nem pra mexer. Oh, meu Deus! Tá dando certo, pelo menos, né? Já temos o objetivo concluído com sucesso. Vou passar aqui na borda da... Gente do céu! Fica muito! Ó, vou passar aqui nas bordas da... Não tem condição. Tem que ser, tipo, muito rápido. É quando tira do micro-ondas, tem que tirar... Tem que botar no negócio. Aí, no caso, eu vou fazer só da lateralzinha aqui pra gente ver se dá certo ou não. Mas é basicamente isso, ó. Tira aqui. Não deu certo. Porque ele endurece muito rápido. Ó, tá duro já. Será que eu tenho que colocar mais cola? Vou tentar. Nossa, só porque é o que eu mais esperei. Não vai dar certo? Vou botar mais cola pra ver se ele amolece mais. Porque o muzzarela, ele endurece muito rápido. Bom, o que que aconteceu? Nada. Não deu certo. Aí eu fiz. Elas transformaram numa pizza de quatro queijos. Eu botei todo o queijo aqui em cima porque aí eu acho que vai dar certo. Vambora pra ver. Ah! Tava dando, vai dizer. Olha, pra fazer um queijo assim, ó. Olha isso. É exatamente isso que tem que acontecer. Ele realmente fica incrível. Porém, ele não tá colando na pizza. Então, assim, ele dá o efeito. Só que talvez se eu colocar ele num prato, sabe? Tipo, na pedra ele não tá colando também. Talvez se eu colocar num prato, ele segure, ó. A pedra não segura. Não sei. Eu achei a ideia boa. Porém, na prática, a mim não funcionou. Mas é isso. Tô triste. Tô triste. Porque era o que eu mais tava esperando. Não deu certo. Chateada. Ah! E antes de finalizarmos esse vídeo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O chantilly. Olha só, gente. Realmente é uma diferença absurda. Olha, a nossa espuma de barbear continua intacta. O próprio chantilly maravilhoso. E o chantilly, de fato, derreteu inteiro. Então, a espuma de barbear tá muito mais atrativa mesmo. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo trazer vídeos assim, com curiosidades e coisas legais. Comentem aqui se vocês têm algumas curiosidades, alguns testes que a gente possa fazer juntos e ter ainda mais conhecimento sobre as coisas. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!